Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um tutorial aqui sobre um editor com upload de fotos e inserção no banco de dados. Muito interessante, principalmente quando a gente vai trabalhar com um sistema de painel, CMS próprio, a gente tem um editor aí que vai vir com aquelas características parecido com um editor Word, etc. Vai ter negrito, itálico e diversas outras ferramentas, uma toolbar bem interessante. E a gente vai fazer isso com upload de fotos para o nosso servidor e instalação do banco de dados. Para esse tutorial você tem que ter um AMP Server e um editor de códigos PHP. Então vamos vir aqui no Google primeiramente, vamos pesquisar aqui pela nossa biblioteca que é o CK Editor. Aqui no CK Editor nós vamos utilizar a versão 4 dele. Entrando aqui na versão 4, você vai vir aqui em Download e vamos pegar a Full Package. Se você quiser uma versão mais básica, tem as versões aqui. A Full Package é que tem a maior quantidade de opções aqui na toolbar. Vou baixar ele aqui, enquanto ele baixa, já vamos pesquisar aqui no Google o outro plugin aqui do mesmo ecossistema aqui do CK Editor, que é o CK Finder. Então você vai entrar aqui no CK Finder, que ele trabalha especificamente com a parte de imagens. Vamos vir aqui em Download, CK Finder e vamos baixar aqui a versão PHP dele. Então vamos baixar o CK Editor e o CK Finder. Terminou de baixar aqui. Aqui na raiz do nosso projeto eu vou criar aqui uma pasta JS, de JavaScript. E esses dois IPs que eu acabei de baixar, eu vou extrair eles aqui para dentro da raiz do meu projeto. O AMP, www, JS aqui. Tá bom? Vamos extrair esse primeiro e o CK Finder aqui também. Dentro do C, o AMP 64, www, JS. Então aqui pessoal, dentro do nosso JS aqui eu já tenho o CK Editor e o CK Finder aqui. Tá bom? Vou abrir aqui agora, na raiz do nosso projeto, um arquivo PHP, vai ser um index. E vou colocar ele como HTML5, né? Vou colocar aqui o título como editor com upload de fotos, tá? E eu vou linkar aqui no final do meu body esses arquivos que a gente acabou de baixar. Então vou linkar aqui primeiramente JS barra o CK Editor, né? Sempre o CK Editor primeiro, que é a base. E vou linkar aqui também o CK Finder barra CK Finder.js aqui. Aqui ainda, dentro do JS, eu vou abrir uma nova pasta aqui, que vai ser o javascript.js, né? Deixa eu linkar ele aqui, ó. Por último aqui, o javascript.js. Então aqui eu já linkei todos os arquivos necessários aqui, tá bom? Se vocês vierem aqui na documentação do CK Editor, a gente vê aqui em documentação, Develops Guide aqui, Getting Started, ele vai ensinar aqui como instalar. Aqui embaixo ele vai ensinar como utilizar. Então repare que basta você criar uma text area aqui e depois dar um CK Editor Replace aqui, ó. Tá vendo? Bem simples, né? Então vamos ver isso daqui. Vou vir aqui no nosso javascript, vou até copiar aqui, ó. Vamos jogar aqui o CK Editor Replace. Vamos colocar aqui, por exemplo, texto. E aqui você cria no body aqui em cima um text area, né? Com o name texto e o id dele também texto. Vamos ver aqui. Vou vir aqui entrar no nosso Firefox aqui. Então repare aqui, pessoal, que já tá... O meu text area aqui já tá funcionando normal, né? Já tá abriu aqui o toolbar aqui pra gente. Repare que se eu mudar, por exemplo, aqui o id pra texto 2, repare aqui, ó, que ele é um text area simples, né? Text area simples, não tem nada. Então vocês vejam que é o plugin mesmo que tá inserindo ali a toolbar pra gente, transformando no editor completo. Aqui ele já tá funcionando normal, ó. Se eu vier aqui, mudar a fonte, né? Mudar aqui o tamanho, o estilo, né? Tem tudo aqui pra mim, aqui, ó. Aqui eu tenho a cor, o tamanho em pixels, né? Tem a fundo, né? Que eu posso mudar. Então aqui já tem... Já tá funcionando normalmente. Entretanto, se a gente vier aqui na imagem, ele ainda não dá a opção de enviar a imagem, que é o que a gente vai ver no CK Finder. Por enquanto, vamos deixar assim. O que mais que eu tenho que mostrar aqui pra vocês? Aqui na documentação, se vocês vierem aqui em toolbar, toolbar configurações, vocês vão ver aqui, ó, que ele tem o toolbar configurator aqui, ó. E aqui ele traz que a gente pode configurar essa toolbar mantendo ou tirando os itens que a gente quer. Eu já separei aqui o código, que eu tenho aqui todas as configurações dessa toolbar. Como que a gente faz? Deixa eu copiar esse código aqui. A gente vai acessar aqui, ó, o CK Editor, tá? E vamos vir aqui em config.js. Aqui dentro desse CK Editor Config, basta a gente copiar esse código aqui, que eu vou deixar na plataforma de ensino, onde a gente tem a config toolbar, que ela é full, né? Ou seja, tem todos os elementos. E aqui a gente tem um name de cada partezinha aqui dessa toolbar. Então, por exemplo, o name document, vocês vão ver aqui que o name document é essa parte aqui, ó, que tem o save, etc. E aqui eu tenho todas as partes do meu código aqui que eu posso editar. Então, vamos supor aqui que eu não quero manter esse ícone save, tá? Nem aqui, ó. Repare que aqui eu tenho o ícone save, né? Vamos supor que eu não quisesse manter ele. Basta eu tirar e remover ele aqui, ó. Atualizar. Salvar, né? Atualizar aqui. Repare que eu já não tenho mais o save aqui, né? Vamos supor também que eu não queira essa parte aqui de cores, né? Então, eu vou vir aqui em colors e vou tirar os dois itens dela aqui, ó. Tirei os dois itens. Vou atualizar. Já não tenho mais colors aqui, tá vendo? Então, com esse código aqui, você consegue editar, tirando ou colocando tudo que você quer. Assim, você consegue personalizar a sua toolbar aqui, tá bom? Então, por hoje, essa aula, a gente já fez a instalação e já fizemos aqui as configurações que a gente deseja. Na próxima aula, então, a gente já faz a questão da imagem, tá bom? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com barra artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo.